Oi meninas, o vlog de hoje eu vou gravar meu final de semana pra vocês, tá? Hoje é sexta-feira, então eu vou começar por hoje e vou terminar no domingo ou na segunda-feira de manhã, eu vou ver ainda E eu já tô limpando a casa, já acordei, já tomei café porque eu sempre acordo muito cedo com o Eduardo porque eu tomo café com ele e aí eu já começo a arrumar a casa, ir tomar uma partura e fazer outras coisas E como eu acabei de ter essa ideia, eu vou gravar meu final de semana pra vocês então eu já tinha feito isso Agora eu tô limpando a casa, já limpei os quartos e falta limpar o banheiro, a cozinha e a sala Eu tô sentada aqui um pouco pra descansar porque eu tava arrumando a gaveta do Arthur de roupa, né? Porque a gente na pressa tira jovem Então eu tava arrumando, arrumei, tirei a que não tá mais servindo nele porque já tá crescendo bastante E eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre ele, primeiro mês dele e essas coisas Mas o foco de hoje é vlog Então eu espero que você goste Se você é novo no canal, seja bem-vindo, tá? Deixa o like, se inscreve aí Então, gente, bora, bora, bora Vou limpar a casa aqui e vocês vão vir comigo ver, tá bom? Perdão O que foi? Deixa eu pegar ele aqui Mãe daqui, tá bom, anjo Gente, ele acabou de dormir de novo, olha Tá dando sorriso, tá vendo? Olha o sorriso dele É, o sorriso Viu? Ele dorme sorrindo Então eu vou fechar aqui Porque o caso que tá tempo de chuva E os pernão não tão saindo Ele voltou a dormir Ele sempre faz isso Ele acorda e volta a dormir Então, né? Eu tava lavando louça E eu vou voltar a lavar a louça Se tiver muito barulho de moto, assim, né? Porque todas as janelas estão abertas Pra mim conseguir trocar o ar E a máquina tá dando barulho Então eu vou lavar a loucinha aqui E já eu volto E já eu vou lavar a louça Acordou Acordou de novo Vamos lá, né? Acordou a lenção Ué, meu amor Você cai Você caiu, meu Deus Você tá assim Vem cá Não tá vendo Sabe a boca do seu pai ainda É, meu anjo Que a mãe vai dar você A mãe vai pegar a sua pepeta A sua pepeta Quer pepeta? Quero pepeta, mãe É, meu anjo Você tá com fio? Olha aí A mãe vai pegar a pepeta na boca Já ele dorme de novo Saca a chupeta Agora vamos lá terminar de lavar a loucinha Que eu já tô quase terminando Vou até pouco E vamos nessa, né? E aí E aí Vamos lá. Amigo, amigo. Bora de novo lá. Pronto, cheguei. Cheguei. Ai, mãe, a perpeta caiu, mãe. Olha a perpeta, ó. Pronto, meu anjo. Ela é a perpeta que você queria. Acho que não. Ele vai gelar de novo. Vamos correndo, né? Ele sempre faz isso. Ele parte a perpeta e choca. Aí ele fica lá até alguém lá e dá a perpeta. Então eu vou colocar agora vocês aqui em cima, porque eu vou no papinho. Já terminei de lavar a louça. A maquinária ficarou pra deixar de molhar a roupa. Eu e o Eduardo tirou uma carne pra fora. A gente esqueceu de colocar pro congelador de novo, né? Que a gente ia fazer, que a gente não fez. A carne não estragou 2kg de carne. Nossa senhora. Sei lá. Tipo assim, ele falou. Amor, meio dia você tira a carne pra fora, tá? Pra de noite a gente fazer. Tá bom. Tirei meio dia. Quem disse que ele fez? Tudo nós tudo foi comer fora. E a gente esqueceu da carne. Tipo assim, a gente não. Ele, porque ele falou pra mim fazer e eu fiz. Aí ele ia fazer. Ele catou na carne e colocou a carne em cima da máquina. E eu nem tchum. Nem li. Aí eu acho que o petequelo de novo. Pera, Arthur. A mamãe tá indo, meu anjo. Vamos secar lá na pia, né? Que agora de resto da... Tá seco. Vou deixar o anjo aqui embaixo. Pronto. A louça lavadinha. E vamos socorrer aqui de novo. Cheguei, 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 cheguei. Ô, meu anjo. Hoje eu tô tentando não cair o anjo. Tá chorando. Quer que come. Caiu, meu anjo. Vem, 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 vem. Ô, meu anjo. Ô, meu anjo. Tá friozinho? Você tá friozinho, né? Vamos pra lá. Olha ele aqui, ó. Todo jogado deu. Ai, eu esqueci de pegar o chinelo. Ele tá cheio de cabelo. Deixa eu pegar o chinelo, né? Calma, meu anjo. Calma. Calma. Eu vou dar uma aula pra ele e já eu volto. Gente, eu dei uma aula pra ele e terminei de limpar a casa rapidinho. Agora eu tô tentando fazer ele dormir. Vamos ver se vai dar. Meus amores, eu já almocei. Eu esqueci de gravar o almoço pra vocês. Enfim. Eu já tirei meu esmalte. Fiz minha zuninha. E o Arthur acordou. Ai, ele tava dormindo. Consegui fazer ele dormir. Só que agora ele tá acordando. Que foi, meu amor? Vamos pegar ele. Pera aí. Pronto, gente. Ele voltou a dormir. Eu tirei meu esmalte. Vou fazer minha unha agora. E... Eu vou fazer a unha do meu pé. Só que eu não sei se eu faço a unha do meu pé. Eu estou vendo ainda. Acho que eu vou fazer, né? Porque minha unha já cresceu. Só que eu não tenho... É... Cortador de cutícula. E eu tô com uma cutícula grande. E eu queria fazer meu pé, sabe? Acho que eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou tirar o esmalte e vou pintar só. Não vou fazer, porque eu não tenho... Só se eu tirar e fazer amanhã na minha sogra. Se eu for pra lá. Porque amanhã é sábado. Porque aí fica mais fácil nem... Ou hoje, não. Sei lá. Se eu for pra lá me emprestar, eu já faço. Vamos ver. Vou tirar aqui, então. Se der tempo de trabalhar no centro, trocar na capinha. O que eu vou te falar? Encomendado. Oi, nada. Oi, gente. Agora eu tô indo lá pra fazer minha sobrancelha. De novo. O Arturzinho tá aqui. Eu tô com a minha sogra. Ela foi lá subir ali na casa dela pra pegar uns negócios rapidinho. E a gente vai lá fazer minha sobrancelha. Eu não fiz minha unha nem da mão nem do pé. Porque ele acordou. Aí eu tive que deixar sem fazer. E amanhã eu vou fazer meu pé e minha mão aqui na minha sogra. Hoje é noite mesmo. Porque hoje é noite eu vou jantar aqui. Então eu não sei. Eu tô indo lá fazer minha sobrancelha. E pra quem perguntou, eu fiz a sobrancelha fio a fio. Porque eu ganhei. E eu vou fazer retoque hoje. E eu quero escurecer mais essa parte no final aqui, sabe? Que é um pouco mais falhada. Mas, ó. Dá um toque bem natural. Eu gostei. Tá vendo? Minha sobrancelha não era assim. Era horrível. Eu vou ver se eu consigo pegar um antes e depois. E vou deixar aqui pra vocês, tá? A gente acabou de terminar de fazer o retoque. Hum, tomara. No meu instalar eu vou deixar pra vocês, tá? O... Onde que eu fiz. Pra vocês fazerem. E agora a gente vai pro centro. A gente vai pro centro. E é isso. O meu dia tá fazendo assim hoje. Espero que vocês tenham gostado. Porque você só perde vlog. Então eu tô fazendo vlog. E o Pichoco continua na fase de dormir. Oi, gente. Eu cheguei aqui na casa do meu sogro. Já fiz meu pé. Minha unha tá com só fortalecedor. O Eduardo tá aqui já. O Arthur tá ali no couro do meu sogro. E é isso. A gente vai jantar aqui. Na hora que a gente for comer, eu mostro o que a gente vai comer. Oi, gente. Já é outro dia. Já é um sábado. Eu vou terminar o vlog de sexta aqui. Porque senão vai ficar muito longo o vlog. E vai ter gente que não vai assistir. Então eu vou postar esse daqui. Vou postar outro. Outro. Então vai ter três partes, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado do vlog. Deixa lá. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.